Ah, eu adoro, eu adoro, eu acho que não... Au! Desculpa, era para tirar isto. Fogo! Será em Inglaterra? Ah, já sei! Ai, que sumo esforço! Olá, malta! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos responder às questões deixadas por vocês mesmos no nosso Instagram. Questões sobre Amsterdão, uma cidade lindíssima que tivemos o prazer enorme de visitar no ano 2019 e que podem ver três vlogs que nós fizemos aqui no nosso canal. E, portanto, se gostas do nosso conteúdo e conteúdo como este, já sabes o que é que tens de fazer. É comentar, deixar o teu like, subscrever o nosso canal e ainda, amor, subscrever as nossas redes sociais porque nós estamos sempre lá com aquele contacto muito próximo que vocês já sabem e nós estamos muito contentes de responder estas perguntas porque temos recebido imensas perguntas e temos estado a evitar de responder porque queríamos fazer este vídeo e a tirar as dúvidas a muitos de vocês. Por isso, bora lá começar o vídeo, malta! Então, eu tenho aqui o telemóvel, como vocês já estão mais do que habituados, não é? E eu vou fazer a primeira pergunta, se bem que há aqui questões que foram repetidas e então nós só escolhemos umas nove ou dez perguntas. A primeira pergunta é, com que antecedência é que compraram as viagens e como é que se organizaram a nível de estadias? Nós comprámos as viagens com alguns meses de antecedência. Só para em maio. E nós fomos no final de outubro, por isso foi com alguma antecedência. Relativamente às estadias, nós inicialmente começámos a procurar através do Airbnb, não foi? Só que depois, como nós costumamos usar o ateis.com, que nós já temos vídeo aqui no canal a falar das melhores aplicações de viagens, por isso eu vou deixar aqui passar em cima também. Nós acabamos por encontrar uma estadia num excelente preço, ainda para mais nós não fomos sozinhos e que era um hotel de quatro estrelas, malta gay. A segunda pergunta é, comer os famosos bolos de erva? Não, não comemos. Não por falta de oportunidade, acho que simplesmente não quisermos experimentar. Porque aquilo existe em todo o lado, cada esquina, cada perro, cada coisa que existe, loja. Tudo é que tu vende. Há lojas só especializadas em bolos de erva? Eu acho que há duas curiosidades aqui que devem ser ditas. São muito caros. Deram-nos uma sugestão uma vez numa das lojas que nós íamos a entrar, porque o Rafael queria experimentar e o próprio senhor disse-nos Olhem, se querem que eu vos diga, isto não bate assim tanto. É só um brownie. Então ele diz que aqueles que são mais, que têm mais power, digamos assim, são os que são vendidos nas coffee shops. Isto só para não serem enganados, está bem malta? Porque um brownie às vezes era 12 euros, tipo, e para depois vocês estarem e não terem o efeito que vocês estão à espera. A nossa terceira pergunta é, o que visitar? Então, aqui é onde as opiniões se dividem. Na minha opinião, acho que depende muito do tempo que tu vais. Se tu fores como nós, que fomos assim numa fugidinha, eu acho que deves aproveitar ao máximo o centro da cidade. Claro, nós não perdemos muito tempo em museus. Não que não quiséssemos, mas achámos que para o período que nós íamos para o tempo que nós íamos, nós podíamos aproveitar em ir ver coisas que eram gratuitas. O Mercado das Flores, a Red Lighty Street, o próprio centro que tinha ali uma grande avenida cheia de artistas e cantores, atores e montes de coisas assim do género. Conhecer os canais. Se vocês gostam de andar de bicicleta, acho que deve ser a oportunidade, independentemente do tempo que tu vais. Se puderes visitar lojas, tipo o Atonis de Chocolonelli, que é a loja dos espaços do mundo. Antes de irem a Amsterdão, faço uma pesquisa. Existem imensos blogs, imensas coisas que vos mostram o que fazer, consoante o tempo que tu vais para a Amsterdão. Ok, a nossa quarta pergunta é, como são os preços em geral em Amsterdão? E acho que aqui é consensual, porque são caros. No entanto, os transportes ainda é a coisa mais acessível, porque não são assim tão caros, incluindo o convóio para ir para Porto. É uma viagem rápida e até barata. Sim, nós damos vários exemplos ao longo do vlog. Eu acho que acaba por ser aqui um bocadinho equilibrado para quem é turista, porque há coisas que realmente são caras, mas há outras que não são assim tão caras, tipo os transportes não são, os souvenirs não são, tens museus muito engraçados que também não são caros. Então, a próxima pergunta é, onde é que é o melhor brunch? Nós não tivemos tempo de ir a um brunch, infelizmente, até porque íamos também com o Rafael e nós também não queríamos estar a privar o Rafael de fazer outras coisas para o estarmos a obrigar, digamos assim, a fazer um brunch. E então nós pensámos, ok, vamos ao brunch outra vez que cá venhamos. Mas nós podemos sugerir alguns daqueles que nós pretendemos ir. Um deles é o avocado show, em que tudo o que eles servem é de abacate, seja as sobremesas, sejam as entradas, sejam os brunches em si, tipo os pequenos almoços, as bebidas também. Por isso, tu, que és amante de abacate, acho que devias lá ir. Entretanto, outro que também sugerimos é o pluck, que é no bairro Jordan, que é perto da Polarberry, onde nós estivemos, que vocês conseguiam ver. Além de ter alguns itens de decoração, que é uma coisa mínima da própria marca, é um espaço super agradável, vou deixar aqui umas fotos a passar, que realmente vale a pena e tem comida com muito bom aspecto. E eu também estive a ver os comentários e parece-me bem. E outro que podemos sugerir é o Baker's & Roaster, que é também, assim, uma casa de brunch, mas que tem tudo muito colorido, muito pão rosa, pão azul, e acho que é um sítio muito gino de poderes lá ir. A próxima pergunta é onde compraram os boletos? Portanto, nós viajámos pela EasyJet, mas o nosso motor de busca foi, como sempre, a nossa querida Skyscanner. Exatamente, a Skyscanner que nos ajuda sempre a verificar qual é o preço, quais são as horas, e depois, baseado nisso, nós vamos à companhia aérea e fazemos a compra da viagem. Nós também temos toda esta informação no tal vídeo das aplicações e aqui o que nós adoramos é que a Skyscanner é mesmo só motor de busca. Ele próprio encaminha-te para a companhia aérea, para compras na companhia aérea. Por isso, eu adoro a Skyscanner exatamente por causa disso. A próxima pergunta é pontos positivos e negativos da cidade. Então, achei a cidade um bocadinho escura, ponto negativo. Na altura em que nós fomos, estava em obras, no centro, o que dificultava e causava, assim, um pouco de sujidade. Nisto, nós discordamos um pouco, mas lá está. Senti que estava um pouco suja. Um dos pontos positivos é que se faz extremamente bem a pé. Nós conseguimos ver o que queríamos e até o que tínhamos programado para o dia seguinte, no próprio dia. Tudo a pé. Acabas por aproveitar e encontrar determinadas ruas que provavelmente, se fosses transporte, não o farias. A arquitetura é incrível. Eu acho que as pessoas são muito simpáticas e muito cordiais. Acho que vamos para a última pergunta, que é... Vimos, isto foi algo que nos disseram, vimos que se apaixonaram pela cidade. Uma dica para conseguirmos ver tudo com a mesma intensidade que os vossos olhos. Muito obrigada a quem fez esta pergunta, porque já não é a primeira vez que nos perguntam como é que nós temos esta visão tão intensa quando falamos de determinados sítios, não é? Eu acho que, para conseguires ver as coisas pelos nossos olhos, tenta fazer as coisas e visitar as cidades como se nunca mais lá voltasses. Acho que deves colocar toda a tua atenção e todo o teu carinho e mente aberta quando vais conhecer uma cidade. É como se tu fizesses tipo reset e fosses tipo de mente aberta para conhecer tudo o que há de novo para conhecer. Sem críticas, sem apontar de dedo, sem nada. Tipo, só adquirir conhecimento, só adquirir coisas novas. Depois, lá está. Depois, no fim, tiras as tuas relações, tiras as tuas próprias conclusões da tua experiência. Mas, no fundo, acho que é muito pesquisar, tentar perceber como é que é a cidade, o que é que se pode fazer. Acho que é todo um trabalho por trás. Lá está este espírito aberto, como estavas a dizer. Eu acho que o que ajuda quando nós vamos conhecer uma cidade nova e daí nós termos este encanto maravilhoso. Eu acho que, além destas coisas todas que nós já descrevemos, como nós fazemos este trabalho por trás, como estava o Sérgio a dizer, nós parece que já começamos a viver a viagem antes de ir. E então, como criamos aquele entusiasmo, aquela vontade de conhecer e de ver e de imaginar, oh meu Deus, eu vou tirar uma fotografia aqui, oh meu Deus, eu quero provar aquilo, parece que nós já vamos para lá com uma extrema vontade de conhecer tudo. E então, eu acho que isso acaba por atiçar o nosso apetite de conhecer a cidade e daí nós vermos as coisas, tipo, com os olhos que eu acho que ninguém vê. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se houver mais alguma pergunta que vocês queiram colocar, deixem aqui embaixo nos comentários ou então, lá no Instagram, mensagem privada. Nós temos todo o gosto em responder. Aliás, diariamente, se é que podemos dizer, fazem-nos perguntas sobre Paris, fazem-nos perguntas sobre Londres. Nós já ajudámos várias pessoas a fazer os seus guias para ir de viagem a Paris e até mesmo a Londres e a Agosterdão. Por isso, se tiveres mais alguma dúvida, por favor, comenta. Nós estamos à disposição. E eu acho que é isto, malta. Espero-me que tenham gostado. e até o próximo vídeo. Tchau!